Empréstimo pessoal Itaú, como contratar, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Você consegue fazer a contratação através do aplicativo do Itaú, consegue também contratar através de um caixa eletrônico, tá? Então, aqui no aplicativo você vai descer, pode descer um pouquinho que você vai verificar se você tem um limite pré-aprovado. Então, aqui na parte de crédito, você clica em acessar crédito, você vai ser redirecionado. Como vocês podem ver aqui, tem um limite de empréstimo pessoal, tá? Tem também aqui o crédito com garantia de imóvel que você pode tomar. Quer dizer, cada cliente vai ter um perfil, então vai ter valor diferenciado. Então, você pode ter mais do que R$8.000 ou menos, enfim. Nesse caso aqui, eles estão dando a opção de eu tomar R$8.000, o valor cai na hora. Então, eu posso clicar aqui na opção simular, tá? Clica em simular, você vai ser redirecionado. Observem aqui que nesse caso R$8.000, eles dão aqui a sugestão de 18 parcelas. Nesse caso, a primeira parcela eu pagaria no mês de dezembro, tá? Agora eu estou no mês de novembro, ou seja, com 30 dias basicamente. Então, aqui você pode alterar o valor, pode clicar nesse lápis, pode alterar o valor. Pode clicar nesse calendário aqui se você quiser e modificar a data de pagamento, tá? Nesse caso aqui para uma data anterior, eu vou deixar como não está aqui. E também pode modificar o número de parcela, como vocês podem ver aqui, se ela há 18 parcelas. Eu vou deixar aqui tudo como está, clicar em continuar. Então, aqui como vocês podem ver, pessoal, eu tomaria R$8.000, pagaria 18 parcelas de R$930,97. A taxa de juros aqui, 8,4% ao mês, é muito alto. Deixa eu colocar aqui, R$930,97 vezes 18. Vamos ver quanto ficaria no final aqui esse emprecho. Nossa, é um absurdo. Você tomaria R$8.000,00 e pagaria R$16.757,46. Então, você tem que ter muita atenção, muito cuidado, se você realmente quer tomar esse empréstimo, tá? Nesse caso, eu não quero, eu estou mostrando para vocês como contratar. Então, se vocês quiserem, clique em continuar e faz a contratação. Então, como vocês podem ver, a taxa de juros aqui é quase a taxa de juros do cheque especial. É maior do que a taxa de juros do cheque especial, então, para mim, não vale a pena. Mas se você realmente tiver interesse, quiser contratar um empréstimo pessoal Itaú, essa é a forma, tá bom? Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.